A participação do primeiro Tenente Maróquio. Tivemos um assalto à mão armada na BR-381. Tenente Maróquio, boa tarde. Boa tarde, Jota. Na data desse dia, 1º de agosto, por volta das 16 horas, aportou informação de uma tentativa de roubo que ocorreu na BR-381, nas proximidades de Belo Oriente, em que um indivíduo de posse de arma de fogo anunciou um assalto a uma vítima que estaria em uma motocicleta. Na dinâmica do assalto, desse roubo que foi praticado, em que o indivíduo tentava levar essa motocicleta, esse autor efetuou um disparo que chegou a atingir essa vítima na altura do nariz. E na sequência tentou levar essa motocicleta e não conseguiu prosseguir com ela. Ato contínuo, ele promoveu mais um roubo para poder evadir do local. Ele roubou um veículo e, de posse dessas informações, as equipes do Tático Móvel do 14º Batalhão, equipes do 3º Pelotão da 45C, e demais equipes de patinha, deslocaram em rastreamento esse veículo. Foi possível até visualizar esse veículo levadinho. Houve o rastreamento e foi localizado esse veículo já, minutos depois, capotado nas proximidades da linha férrea, localizado ali nas proximidades de Cachoeira Escura. Não foi possível localizar esse indivíduo. Após capotar esse veículo, ele evadiu pela área de mata, que é extensa na região, foram realizadas diligências, toda essa extensão diária, porém esse indivíduo ainda não foi localizado. Porém, o serviço da polícia aqui, foi possível a identificação desse autor e as equipes policiais permanecem em diligência para a localização desse indivíduo. Qual o local de residência desse indivíduo? Qual cidade? É, pelas informações que foram levantadas, o indivíduo é oriundo justamente de Cachoeira Escura, que é o local que ele estaria retornando, quando ele perdeu o controle desse veículo e acabou por capotá-lo. E esse veículo é de uma empresa, não é, o Tenente Maró? É, exatamente. Esse indivíduo, esse autor, que pretendia realizar a subtração dessa motocicleta, não conseguiu prosseguir nesse intento, acabou por abordar esse veículo de uma empresa e, na sequência, ele acabou por capotar esse veículo, mas, apesar de não localizar de imediato esse autor, esse veículo foi recuperado. Agora, o que chama a atenção, e a gente fica com a interrogação, é que o cidadão de bem, ele roda na pista, o cinto de segurança, às vezes, pega e enforca a pessoa, a pessoa morre, ou cai numa valeta e tal, a pessoa morre. O cidadão cometendo um delito desse, bate no carro, bate o carro, capota várias vezes, e ele sai correndo. É, exatamente. O indivíduo, ele perdeu a direção desse veículo, né, possivelmente tentando evadir das guarnições, e verificamos que os airbags foram acionados, o veículo ficou deitado na pista, porém, não foi possível identificar se esse autor, né, desses dois roubos que foram, em que tentou se subtrair esses dois veículos, se ele ficou muito seriamente ferido, se não havia marcas, né, de ferimentos no veículo, então, creio-se que ele não teve sérios ferimentos, mas acredito que é possível que ele seja lesionado ou ferido. Agora, claro, né, o Tenente Maró, que é a Polícia Militar, acreditando na parceira que é a sociedade bem, qualquer informação que possa encontrar esse acusado aí, imediatamente seja repassado para a Polícia. Exatamente. Temos, né, a possível identificação de qual indivíduo que praticou esses crimes, mas a gente conta com a participação da população, que caso tenha contato, tenha informações sobre esse crime, quanto à localização, deixe ao autor repasse de imediato, via 190, a informação vai chegar para a Polícia Militar de imediato, vamos fazer a verificação, ou também, optando por um total anonimato de informações mais precisas, o cidadão pode fazer um contato via Disque Denúncia Certificado, que é o número 181, que vai ser guardado total, anonimato, né, de caso a pessoa ligue, e também vai chegar para a Polícia Militar essa informação. E os policiais que fazem parte da equipe comandada aí pelo primeiro tenente de Maróquio? É, foi uma... Foram deslocadas, né, diversas equipes, em razão da gravidade da situação, do rastreamento, que foi longo, foi duradouro, então, além das equipes do recobrimento, do tático móvel aqui do 14º Batalhão, as equipes da 45C, bem como as equipes da cidade de Belo Oriente, Cachoeira de Escura, todas estiveram envolvidas aí nesse rastreamento e ser com o autor. Cachoeira de Escura